Música Fala galera, beleza? Aqui o Dedo do Toc, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte mano, hoje eu vou aqui de volta do Clash E velho, eu tô muito feliz galera, eu tô muito feliz galera Sério, eu acho que eu mexi um pouquinho da câmera Mas tudo bem, beleza galera Hoje eu vim falar aqui pra vocês um pouquinho da nova carta que vai lançar aqui no Clash Royale, beleza? É o Mega Cavaleiro e já tá tendo o desafio do Mega Cavaleiro aqui mano, no Clash Royale E velho, já deixa eu começar aqui mano, aí começou? Começou né? É bom mesmo ter começado, eita nóis É isso mesmo galera, o desafio do Mega Cavaleiro já está no jogo E eu tô muito feliz, eu tô muito feliz Aqui, na parte das cartas, nossas cartas tá no lag aqui no computador, pelo amor de Deus Já mostra a galera liberada em 16 dias Mano, e aqui velho, já não dá pra apertar, não dá pra apertar nela Ou dá? Eu não sei Eu não sei ainda E galera, a informação que temos dela, do Mega Cavaleiro O dano em área dele é 240 dano em área galera O dano em área dele é 240 Dano em geração é 480 Eu acho que é quando ele nasce e cai Eu não sei Eu não sei O alcance do salto, que ele dá um salto assim e faz 4 barra 5 De alcance Alvos terrestre Alcance corpo a corpo Dano em salto 480 O dano em salto Pontos de vida 3.300 Os pontos de vida Velocidade de impacto 1.8 segundos Galera Velocidade é média Ele anda mais ou menos assim Ele é mais rápido do que a P.E.K.K.A E o tempo de mobilização dele é 1 segundo Beleza? Ele é nível 1 Eu não sei A descrição dele é assim Ele chega com a força de mil bigodes Depois pula de inimigo em inimigo Causando grande dano em área Saia da frente Essa é a descrição do Mega Cavaleiro galera Acho que vocês estão vendo aí na tela A descrição dele Tá de um lag velho Eu tô cheio de baú aqui Eu vou gravar em outro episódio E beleza Vamos ver aqui Se tem como ver ele aqui Mano Pode ser encontrado na arena 10 e superior Aqui na loja Ou nos eventos Desafio do Mega Cavaleiro Começa em 1 dia e 8 horas galera 1 dia Começa amanhã mesmo Melhor prêmio 11.000 De ouro E 550 De cartas Entrada grátis É grátis galera Pra quem tiver nível 8 aí Pode tá conseguindo aí o Mega Cavaleiro Eu já não sou bom mesmo Então talvez eu não consiga terminar esse desafio Beleza? Desbloqueei uma nova carta lendária Crie seu deck com o Mega Cavaleiro Sim galera Eu acho que é criar o deck mano Escolher qualquer carta lendária Mas usando o Mega Cavaleiro Eu acho que vai ser assim É... Mega Cavaleiro Uma nova carta lendária Colete recompensas únicas Conforme a... Conforme avança no desafio E desbloqueia essas cartas mais cedo Mano É logo amanhã Recompensa única É... É... 1.500 de ouro De 2 vitórias 100 gemas De 5 vitórias De 8 vitórias Ganha um baú gigante De 8 vitórias De 15... Ganha 15.000 De 10 vitórias E 12 vitórias Ganha o Mega Cavaleiro galera É muito difícil Vai ser muito difícil chegar nesse desafio Terminar ele E prêmio garantido é... É... 700 de ouro E 10 cartas Com 0 vitórias né É isso aí galera O desafio 2x2 voltou né Como todo mundo já sabe né cara E... Com mais informações Aqui no... Esqueci o nome desse negócio velho Novidades Royale Também atualizou O Novidades Royale galera Também... É... Mexeu aí Antes só conseguia ver em inglês Agora tá em português mano Vocês já sabem de tudo aí Da carta Agora Expliquei né Ela pode ser encontrada na Arena 10 E tá tendo dois desafios Que é o desafio do espírito de gelo mano É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não se esqueça do favorito Comente E pra mais informações de Clash Royale Não se esquece do like Beleza? O vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui!